Olá, eu sou a Aisha, sou professora, pedagoga, sou escritora também e gostaria de convidar você para conhecer a minha biblioteca. Olá, eu sou a Aisha. Olá, eu sou a Aisha. Olá, eu sou a Aisha. Então, essa foi a minha sacola, está cheia, quase cheia, e eu queria convidar vocês para conhecer cada um dos livros que eu escolhi. Bom, temos vários livros aqui, não provém de importância, mas vamos começar. É cheio de papelzinhos, marcando pedaços, para as partes importadas. Tem o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É um livro que me acompanha já há muitos anos, é um livro que eu nunca parei para ler do início ao fim, mas eu sempre consulto, especialmente nos momentos de desassossego. É uma poesia, é uma poesia, prosa, prosa poética. Eu gosto muito das reflexões, dos pensamentos, dos sentimentos que ele passa nessa obra. Então, é um livro que certamente me acompanharia, porque ele tem esse papel de companhia mesmo, na minha trajetória já há alguns anos. Muitos anos, muitos anos, até. Não sei dizer quais. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro que eu li ano passado. Que eu li, assim, eu devorei ele, porque ele é muito bem escrito. E a história é muito incrível e muito inédita de um Brasil que a gente conhece muito pouco. De histórias que, agora, que estão sendo contadas e que a gente precisa ouvi-las e elas precisam ser contadas. Então, ele me pegou em muitas dimensões, esse livro. E é incrível. É incrível mesmo. Também do Brasil, o livro Ponciar Vivêncio, da Conceição Evaristo, que é uma escritora incrível, incrível. A obra dela é maravilhosa. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. E também me pegou... Eu li muito perto do Torto Arado e as duas histórias ficaram me acompanhando por muito tempo, até se encontravam em alguns pontos em mim. Porque também é uma história de um Brasil que a gente conhece muito pouco, histórias que a gente escuta muito pouco. Apesar de elas acontecerem muito. E que a Conceição Evaristo dá uma voz incrível para essa história, para essa personagem. E é uma escrita muito potente. Eu gosto muito, muito. Eu peguei um livro do Manuel de Barros. Esse é o livro das ignorâncias, mas poderia ser qualquer livro dele. Para mim, é o lugar da poesia que o Manuel carrega, que o Manuel tem na minha vida, na minha literatura. Então, esse livro é para me lembrar da poesia, especialmente a do Manuel, que é uma poesia da vida e, ao mesmo tempo, do extraordinário, do que existe e do que não existe. E também me acompanha há anos a coleção dos livros dele. Daí eu teria que escolher um para levar. Eu teria que escolher o livro das ignorâncias, mas também poderia ser qualquer livro do Manuel de Barros. Hibisco Roxo, da Shimamanda Ngozi Aviti. É um livro que também me... Eu devorei. É um livro que eu li muito rápido, assim, porque eu precisava continuar, continuar, continuar. E senti muito quando acabou, porque acabou. Muito bem escrito. E também uma história que a gente conhece muito pouco, né? Eu falo muito de momentos históricos da Nigéria. Uma história que a gente precisa conhecer também. E que, ao mesmo tempo, tem tantas coisas tão semelhantes com a história do Brasil e com as vivências que a gente tem no Brasil, com, enfim, as pessoas que a gente tem no Brasil. E o tempo todo eu lia nesse sentido também, pensando que essa história se passa tão longe, ao mesmo tempo que poderia ter acontecido aqui do lado. E uma escrita também muito boa, muito potente. Eu gosto muito da Shimamanda. Eu continuo lendo outras obras dela. E... O Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa. Que é um livro também que me acompanha já há alguns anos. Eu sempre volto pra ele. E... E leio... Vou lendo homeopaticamente. Eu brinco. Porque eu vou pegando doses dele sempre que preciso. E de vez em quando volto e leio pedaços. E vou no fim e volto e também leio o início para o fim. É... Mas é esse livro de... Uma poesia de quatrocentas páginas, eu diria. É... Também está um pouco no lugar da poesia. Apesar de ser prosa. É... De uma escrita que eu... Me relaciono muito. E me conecto muito. Então... Vem lá e sosa. Também leio comigo. E é isso. E aí